O caso veio parar aqui na Polícia Judiciária Civil de Sinop. Um menor de idade, de apenas 16 anos, cometeu um roubo aqui em um bairro da cidade. E o mais grave de tudo é que ele ameaçou a vítima. Se ela não entregasse a bicicleta, ele a mataria. Nós acompanhamos o caso e um policial militar relata a história. Estávamos em Rondas e recebemos do Copom uma informação de que um vulgo zoinho teria cometido um furto ali na rua das Guapuruvus. Posteriormente, a dona proprietária do salão foi atrás do mesmo, até na casa do mesmo, e ali ela pediu a bicicleta para que ele devolvesse. Ele falou que devolveria, mas iria contra a vida dela, falou que iria matar ela. Posteriormente, ela foi lá, pegou a bicicleta e levou para a casa dela. Ela ligou para a guarnição, a guarnição já deslocou até a casa dele, encontramos o mesmo. Mesmo quando a polícia chegou até a casa dele, ele pegou e agrediu um dos policiais, que fez a detenção do mesmo, a pressão, mas conseguimos obter êxito e caminhamos ele aqui para a delegacia para fazer o bolete de ocorrência. Quer dizer, ele está ficando mais violento, dessa vez já até ameaçou a vítima. Positivo, dessa vez ele prometeu contra a vida da vítima, falou que ia matar a vítima, e cada dia que passa, o modo que ele está usando, a violência está aumentando. Vocês conseguiram saber se ele é usuário de drogas? É o mesmo relato, que é usuário, mas ele comete esses crimes, esses atos infracionais que ele vem cometendo, mas o relato dele é que ele é para o uso de droga. Agora, segundo informações, ele tem mais de 20 passagens aqui. Positivo, ele falou ali, teria mais de 23 passagens. Tchau, tchau, tchau.